O anúncio do tipo advertorial, o que é e como funciona. Eu esbarrei com anúncio desse tipo aqui, agora estava no portal, enfim, cliquei em um link, fatalmente era um anúncio nativo, era um native ads, e vim para cá. Beleza, deixei esse link salvo, filha, depois eu vou gravar um vídeo aqui para explicar ao pessoal o que é uma página de advertorial. Vamos lá, anota isso, advertorial é uma página cujo único objetivo é simular uma matéria de revista, de jornal, e todo e qualquer link, isso é regra, todo e qualquer link que tenha nessa página, ela vai para a PV do produto ou do serviço. Elton, que diabo que é PV? PV é página de vendas. Aqui eu já testei todos os links e todos eles vão para uma única página. é um produto que eu até conheço, que eu já trabalhei para esse produto com alguns clientes da empresa que faz o produto, a Junesse. Quando você bate o olho aqui, te dá a impressão, assim, para o leigo, que é uma matéria jornalística, até aqui, a primeira plataforma de influenciadores digitais de moda e lifestyle no mundo. Então, está me dando a entender que é uma revista, né? My Beauty Tips e blá, 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 e por aí vai. Aí tem aqui uma headline, tipo, super persuasiva, né? Com uma cópia fenomenal, que é método que deixa mulheres 15 anos mais jovens em apenas 5 minutos. Essa, na verdade, é a proposta do produto. Então, quando você bate o olho aqui, te dá a sensação de que isso é uma matéria jornalística? Um globo, um dia, uma matéria que você vê no wall, no terra, num reset da vida? Sim, dá. Então, isso, assim, é a espinha dorsal de um advertorial. Ele não pode, em hipótese alguma, dizer, eu sou um anúncio, clique em mim. Não. O que ele tem que passar é o contrário. Eu sou uma matéria jornalística, eu estou passando informação. Vamos lá. Primeiro, eu vou dar uma passadinha rápida aqui, ó. Tem um título, tá? Uma foto aqui de uma celebridade, tá? Porque jornais tem foto de quê? Celebridade. Então, vou botar aqui, ao invés de sangalo, blá, blá, blá. Tem vídeos aqui. Isso aqui é prova social, tá? Você tem que ter prova social nessa tua página de advertorial. Anúncio do tipo advertorial. Com esse produto já é um link. Daqui a pouco eu já vou abrir isso aqui. Esse banner lateral é um link. Eu já vou abrir. Repito, todo e qualquer link de uma página de advertorial vai para um lugar só. Tá bom? Você já vai ver isso aí. Mais prova social, blá, 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 blá. Aqui uma outra... É... Uma outra celebridade, no caso do mercado de moda, que é a Camila Coelho. Se não me engano, a Camila é a maior blogueira do mercado de moda no Brasil. Eu acho que é, tá? Ou se não for, é uma das... Tipo, é uma das top 3. Aí começa a ver fotinha do produto. Parará, parará, parará. Aí toma ali, botão para ação, CTA, não é isso? Se eu clicar aqui, eu vou para a página do produto. Aqui, Sofia Alckmin, celebridade. Produto de novo. Desce só mais um pouquinho. Prova social, né? Vídeo aqui provando que realmente essa mulher usou e funcionou para ela. Parará, parará, parará. Isso aqui, ó. Matando objeções. Tá? É uma mistura. Essa parte aqui é uma mistura de prova social matando objeção. E por aí vai. Percebe que parece um site, mas não é. Anota isso. Isso aqui não é um site da forma clássica que nós entendemos. Não tem o menu, por exemplo. Agora eu vou começar a clicar nos links e você vai ver que vai abrir tudo. Vai tudo para o mesmo lugar. Vamos lá. O próprio logotipo. Botão direito, abrir link em nova guia. Rejuvenescedor. Vou clicar com o scroll do mouse para abrir em uma nova guia. Tá abrindo aqui. Depois eu vou te mostrar. Esse banner aqui. Vou abrir. Tá abrindo lá. Já vou te mostrar. Tem aqui mais link, 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 link. Com esse produto. Botão. Vai abrir. Botão. Vai abrir. Eu só vou abrir para te provar o que eu estou falando. Qualquer link que eu tiver nessa página, na prática, é fictício. Ele é totalmente fictício. Aqui embaixo. Logotipo. Vou clicar. Vou ser mais link aqui. Ó. Facebook. O link. Deveria ir para onde? Facebook, né? Mas você vai ver para onde vai. Ele vai abrir aqui por último. Eu vou até te mostrar ele primeiro. Cliquei no Facebook, não foi? E olha para onde eu vim. Eu vim para a página de uma empresa. De uma... Não sei se é uma empresa. Enfim. Bianc.com.br Ela está vendendo o produto. O produto Ageless. Ok? Aqui vai vir mais uma descrição do produto. Parará, parará, parará. Aí já é link... Já é um CTA para o Checkout. É um Call to Action para o Checkout. Faça o seu pedido. Compre agora. Enfim. Alguma coisa nesse sentido. Toma ali CTA de novo. Mais descrição de produto. Enfim. Eu não vou analisar essa página de vendas aqui, não. Eu só te mostrei que veio para a página de vendas. Tá. E aí... E todos os outros links. Vamos ver lá. Página de vendas. Página de vendas. Página de vendas. Igual. 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 Ou seja, isso aqui... Agora eu vou resumir essa aula. Isso aqui é um advertorial. E a função de todo advertorial é... Função 1. Parecer ser uma reportagem. Função 2. Vender. Ok? Ele tem que convencer o comprador a clicar em algum link aqui. E todo e qualquer link. Característica 2. Vai para onde? Para o mesmo lugar. Que lugar é esse? A página de vendas. Ou do produto. Ou do serviço. Só um último parecer. Isso aqui é muito comum que isso ocorra no mercado de CPA. Aceitam a filiação e pagam a comissão via CPA. Vou te dar um pequeno exemplo aqui. Só para você não ficar voando, tá? Eu não vou estender muito esse vídeo aqui. CPA. Só para você entender. Tem empresas que vendem produtos físicos. Produtos para cabelo, emagrecimento, diabetes. Enfim. Assim, para o que você imaginar. Enfim. Você se afilia a esses produtos. Continua sendo um marketing de afiliação. E você ganha por ação, tá? Por isso que isso é uma CPA. É custo por ação. Você indicou uma inscrição. Você indicou uma compra. E você ganha por aquela ação. Anota isso. A advertorial está muito ligado ao mercado de CPA. Quando você começar a esbarrar com advertorial. Fatalmente é porque você vai estar no mundo dos produtos que comissionam via CPA. Ok? Bom, é isso então. Essa foi mais uma dica aí do canal HB para marketing digital. Se você tiver alguma dúvida em marketing digital, comenta aqui abaixo. Eu vou tentar te ajudar na medida do possível. Se inscreve no canal para ficar ligado nos próximos vídeos. E é isso. Paz e luz. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho